A garrafa precisa do copo Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Todo mundo vai sofrer, boa vista Aqui não Igual eu preciso dele na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Todo mundo vai sofrer Só vocês assim vêm Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Língu Tá errado Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto, era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Quando a gente tava junto, era bonito demais Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Foi traumático Deprê Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Pós-término Traumático Solidão Pós-término Traumático É um sofrimento raro Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois É foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa é a hora Saia do grupo E tá se arrumando Pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia E dentro de nada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia E dentro de nada E sinta saudades Aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem Ter tempo pra pensar Que antes era gente E hoje é vida singular E agora E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho Tá se arrumando Pra sair com as amigas Tomara que saia E dentro de nada E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia E dentro de nada E sinta saudades Aqui do meu quarto Você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas Ficadas, erradas Haja colírio Nesse olho vermelho Cê chora o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Vá aqui E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Vá aqui E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Mari Fernandes Você prometeu Prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas Ficadas, erradas Haja colírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Dá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Nesse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Dá sim Nesse olho vermelho Se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Dá sim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Se não volta pra mim Haja colírio Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas meu plano era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mão de tudo E pra nós dois eu quero Um lugarzinho, violência séria Durmi de porta aberta E caminhassemendo Perigo pula Sonho Ladrão de beijo E aí Cê vem ou não? Vai ser asfalto ou estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito Eu parcelo Aceito até cheque Troco o meu escritório Numa terra sem sete Eu e você Duas passagens de ida Mas sei tipo assim Tipo vida Eu tô vendendo tudo Eu facilito Eu parcelo Aceito até cheque Troco o meu escritório Numa terra sem sete Eu e você Duas passagens de ida Mas sei tipo assim Você dizia que eu trabalhava pra viver E vivia só pra trabalhar Mas tem plano Era juntar dinheiro Aposentar mais cedo Daí o segredo Tô abrindo mão de tudo E pra nós dois eu quero Um lugarzinho, violência séria Durmi de porta aberta E passear sem medo Perigo pula Só eu Ladrão de beijo E aí Cê vem ou não? Pra ser aflato Ou estrada de chão Eu tô vendendo tudo Eu facilito Eu parcelo Aceito até cheque Troco o meu escritório Numa terra sem sete Eu e você Duas passagens de ida Mas sei tipo assim Tipo vida Tipo vida Eu tô vendendo tudo Eu facilito Eu parcelo Aceito até cheque Troco o meu escritório Numa terra sem sete Eu e você Duas passagens de ida Mas sei tipo assim Tipo vida Tipo vida Tipo vida Tipo vida Tipo vida Amores, desamores Encontros, desencontros Do beijo à briga Do primeiro olhar ao fim Do abraço apertado À distância Aquela distância Que só o pensamento alcança O que mais lamento Pelo meu chorar É que o motivo Do meu choro Não vai mais voltar Tem gente que vem Até faz bem Mas no coração Não fica pra morar E quando vai embora A gente cai na real Porque tem amor Que não é pra ficar Tem gente que é começo Meio Mas não é final Todo mundo tem uma saudade Atemporal Henrique Juliano Amores, desamores Encontros, desencontros Do beijo à briga Do primeiro olhar ao fim O abraço apertado À distância Aquela distância Que só o pensamento Alcança O que mais lamento Pelo meu chorar É que o motivo Do meu choro Não vai mais voltar Tem gente que vem Até faz bem Mas no coração Não fica pra morar E quando vai embora A gente cai na real Porque tem amor Que não é pra ficar Tem gente que é começo Meio Mas não é final Todo mundo tem uma saudade Atemporal Tem gente que vem Até faz bem Mas no coração Não fica pra morar E quando vai embora A gente cai na real Porque tem amor Que não é pra ficar Tem gente que é começo Meio Mas não é final Todo mundo tem uma saudade Atemporal Todo mundo tem uma saudade Atemporal Todo mundo tem uma saudade Atemporal E o negro e solimãs Henrique Juliano Meninos e deus Meninos Todo mundo tem uma saudade O negro e solimãs Olha que história linda Se quer saber como estou Tô mal Eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal Sem você Sou ninguém Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não te esquece Um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso Não me ligue mais Pra saber se estou bem Já sabem que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Chega mais Chega mais Henrique Juliano Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso Não me ligue mais Pra saber se estou bem Já sabem que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver 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 A cerveja não me satisfaz O cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos Já perdeu a graça Na balada não tem diversão Em outros beijos Não sinto atração Eu vejo o tempo passando E a saudade não passa Um mar que eu procuro E sei que não vou encontrar Alguém que chegue aos seus pés Porque você é mais Que eu podia imaginar É uma que vale por dez Que vale por dez Sem você Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te macho quem foi sem querer Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te macho quem foi sem querer A cerveja não me satisfaz O cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos Já perdeu a graça Na balada não tem diversão E outros beijos E outros beijos não sinto atração Eu vejo o tempo passando E a saudade não passa Por mais que eu procure Sei que não vou encontrar Alguém que chegue aos seus pés O que você é mais O que você é mais que eu podia imaginar É uma que vale por dez Que vale por dez Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te macho quem foi sem querer Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te macho quem foi sem querer Sem você eu me sinto tão mal Tô sentindo a falta de você Se te macho quem foi sem querer Diretamente do meu beberibe Job Lima na safona Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Então menina quando eu conheci Pode ser só confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão E fico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível 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 Chama na pressão Bota, bota, bota na pressão Ele é sonnoate Todas no aval Mari Fernandes Bora, bota, bota, bota na pressão Chama no swing Ele te cedece Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Então menina quando eu conheci Pode ser só confusão Ilusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei Não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Não consigo gostar de um outro alguém Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Que esse amor É impossível 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 Chama na pressão Vai Mari Fernandes Vai Mari Sem Fim Essa daqui é pra amanhecer No Mari Sem Fim Naquele jeito Porra de aça Chama na sua banda Olha o salve Olha o salve Olha o salve Olha o salve MC Raparieira Agora é Olha o swing Que tá a minha barra Mari Fernandes Falando em saudade De novo eu acordei Pensando em você Essa é pra vocês fãs Faz mais um ano Que eu não vejo vocês Já faz um mês Que não te vejo Trinta dias Que eu acordo Pensando em você Mais de 365 dias Não sei se você está bem Se está gostando De outra alguém O corte do cabelo Tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua Com aquela roupa Mas parecia que faltava Alguma coisa Nos traços do sorriso Deu pra perceber O que será Que tá faltando Em você O que falta Em você Sou eu Seu sorriso Precisa do meu Sei que tá morrendo De saudade Vem buscar logo A sua metade O que falta Em você Sou eu Seu sorriso Precisa do meu Sei que tá morrendo De saudade Vem buscar logo Vem, vem, vem Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Tá aqui comigo Vem! O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo Vem buscar, bebê Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Dá aqui comigo Que saudade de um show Sem saudade de você, viu? Não aceitou o nosso fim Tá desesperado falando de mim É um beijo, tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho Que quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já vi sobre te esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já vi sobre te esquecer Toma distraído E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já vi sobre te esquecer Tá espalhando por aí que eu estriei que eu tô mal Que eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já vi sobre te esquecer Vamos mandar aquele recado na moral agora em Recife Assim, assim, já espanhando por aí Eu já vi sobre te esquecer Fazer saudade de você Eu já vi sobre te esquecer Que lindo! Agora vamos lá de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Por que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, se você trair Nada a ver com a morada, não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você é espalhando Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você é sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênua é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão é só obsessão No fim No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a soltar Eu acho um garudo Quem fez essa música Deus o livre é bom acontecer isso comigo Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca te sabia Se me trair eu descubro Coração bandido, esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo, mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Confessa não, confessa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Solta! Solta! Um dia eu saí de casa cedo Pra encontrar você Correio de medo Porque na última vez que eu te vi Só tinha dezesseis Meu coração naquele tempo só doía A pouquidade e a vergonha Eu não sabia falar de amor Você sabia Falar de amor Eu tive que quebrar a cara por aí Comprar do que de flores que mocharam no outro dia Sem ter valor Nenhum valor Pra um outro alguém E aí Diz Ô, meu amor Meu amor Tô mais adoro e mais seguro do que eu quero Ganhei os queridos da aparência Eu tô mais velho ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Ô, meu amor Tô mais velho ainda Tô mais velho ainda Tô mais velho ainda Tô mais velho ainda Meu coração naquele tempo só doía A pouquidade e a vergonha Eu não sabia falar de amor Por falar de amor Eu tive que quebrar a cara por aí Comprar do que de flores que mocharam no outro dia Sem ter valor Nenhum valor Pra um outro alguém E aí Ô, meu amor Tô mais adoro e mais seguro do que eu quero Eu ganhei os queridos da aparência Eu tô mais velho ainda Te gosto tanto Te amo mesmo tanto Te amo mesmo tanto Te amo mesmo tanto E aí Meu amor Tô mais adoro e mais seguro do que eu quero Ganhei os queridos da aparência Eu tô mais velho ainda Te gosto tanto, te amo mesmo tanto Essa ilusão, decepção, acreditava na sua Pra mim você não vai Porque você não vai, não vai E hoje eu vou beber até o dia variar Vem pra minha mesa que hoje é louco em mar A noite não tem nada pra passar Sai do chão, vai, vai E eu vou da pirote, eu vou da pirote Sou patroa, tô estourado e essa vida é pra quem faz Eu vou da pirote, eu vou da pirote E pode chamar o SAMU que hoje eu vou tomar Eu vou da pirote, eu vou da pirote Sou patroa, tô estourado e essa vida Eu vou da pirote, eu vou da pirote Chamo, 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 chamo Eita! Eu amava alguém e eu perdi, me apaixonou pela pessoa Pra mim você não vai Pra mim você não vai Pois a ilusão, decepção, acreditava na sua Pra mim você não vai Pra mim você não vai E hoje eu vou beber até o dia variar Vem pra minha mesa que hoje é louco em mar A noite não tem hora pra passar Vai, 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 vai E eu vou da pirote, eu vou da pirote Sou patroa, tô estourado e essa vida é pra quem faz Eu vou da pirote, eu vou da pirote E pode chamar o SAMU que hoje eu vou tomar Eu vou da pirote, eu vou da pirote Sou patroa, tô estourado e essa vida é pra quem faz Eu vou da pirote, eu vou da pirote Chamo, SAMU aí, gente Chamo, SAMU pra mim Chamo, SAMU pra mim Chamo, SAMU, SAMU, SAMU Só quem vai dar pirote aí hoje Chamo, SAMU Eu sabia Quando as mole é demais o santo desconfia Eu sabia Diz que vai dormir cedo que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram da mais E mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Pra ira falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Se a cara maquiada não me engana Por isso era foda Bandida Pra ira falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Eu sabia Quando as mole é demais o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Diz que vai dormir cedo que pura mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentia sobre seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Na ira falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda bandida Na ira falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no book rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era foda na cama Quanto mais bandida Mais meu coração te ama Te ama Quem gostou faz barulho aí Você não precisa De nenhum livro que autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormindo Quando eu tirava o seu chuteando Você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu de tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava continua Segurando o criado mundo Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama De uma sessão de terapia De uma sessão de terapia Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer ver aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama, caralho Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormindo Quando eu tirava o seu sutiã Você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu De tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava continua Segurando no criado Tudo Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama, caralho Você não precisa Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormindo Quando eu tirava o seu sutiã Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama, caralho Já memorizei o seu corpo todo No caso da gente Não se vê de novo Doa quem doer Essa é a verdade Entre nós dois Não cabe saudade Pra você Se eu só mais uma carona No final de uma balada Me envolvi sabendo Só os dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Essa é a hora que mais dói Quando pensa Aquele corpinho dele Pra você Sousa mais uma carona No final de uma balada Sabendo o som Dois estranhos Numa cama temporária Fazendo amor Consciente que é só momento O quarto é grande Mas não cabe sentimento Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Adeus pro seu corpo Vai doer demais Escutar o seu vai vai Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Sopre comigo assim Esse me vem Assim, assim vem Vai doer Depois do I love you Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Saber que seu corpo Nunca mais vai se ver Ai que delícia Meu povo Marita Fortaleza Canta comigo assim Canta Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo Não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo Porque seu beijo vale a pena Quem não vale é você E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar Dizendo que vai mudar Amor, amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diga assim Eu quero ouvir Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Ele cuidou Tá lindo, Fortaleza Eu quero ouvir só você Ele cuidou 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 Ele cuidou 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 Ele cuidou Muito melhor que você Isso é mais verdade E agora que eu superei Se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar E o quê? Dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais Enquanto tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Enquanto tu errou Joga a mão em cima e diga assim Eu quero ouvir Só você, Fortaleza Tá lindo demais Vocês são os amores do meu coração Fortaleza Ele cuidou 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 Ele cuidou 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 Ele cuidou Cuidou Muito melhor que você E isso é maripendante E isso é maripendante E isso é maripendante Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você Sem você eu não aguento mais Sem você eu não aguento mais Sem você eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Pissando Batitão Hoje acorda e chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento Que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Eu me rendo e 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 me entrego a você Quando a noite apaga a tarde É sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Joga tudo pra fora Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Joga tudo pra fora Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Do que teve fim Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero Não pedi opinião Você chegou agora A chegada a viver Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada Que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Eu nunca te vi Eu nunca tive lei Dá um arrepio Volgado maldita hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada Que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Folgado Você pegou no sono Antes de mim Antes de mim de novo E eu fiquei olhando filmes na TV Nem falei o que eu fiz Pra você Tá sempre só na sua E a minha mente E a minha mente nua Te conta todos os meus sonhos E ilusões Esquece que somos dois Corações O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Pois só eu entendo O seu jeito de ser O que não quer dizer Que eu tenho a que aguentar A viver sozinho a dois Fica sempre pra depois Você se acostumou a ter amor Sem ter que amar Por isso amor O dia que eu for embora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora O dia que eu for embora Você vai sentir saudade Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora Vai sentir saudade Vai sentir saudade Vai sentir saudade O dia que eu for embora 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 Você ainda abriria mais uma? Pra você é só mais um rolê Só mais uma ressaca Pra ela outra maga Outro gatilho Outro trauma Enquanto finaliza a saideira Destrói os sonhos de uma vida inteira Você curtindo o auge dos seus trinta e poucos anos E ela te esperando acordada E ela te esperando acordada fazendo planos Você não vai ganhar nada com isso Não tem ninguém achando isso bonito Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Por mim ela teria te deixado Fazer o que se ela te ama Então aproveita que ela nem sonha Quem você é Imagina ela beijando o outro agora na sua frente Doeu, né? Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Vive numa busca incessante Pra achar alguém interessante Sem enxergar que ela é brilhante Que ela é rara É hora de parar com a preservada Respeita a sua namorada Agarra essa mulher em casa Agarra ela em casa Agarra ela em casa Essa sua busca incessante Pra achar alguém interessante Terminaria sem enxergar Se o que tem dentro de casa Sabe aquela pessoa fantástica Sabe aquela pessoa fantástica Diferente Especial Incomparável Acima da média Tá aí do seu lado O erro do ser humano É terminar gostando Ficar solteiro achando Que vai sair superando Alta engano Toda vez bate um vazio Depois de um copo cheio E quando chego na resenha Vejo um casal perfeito Dando uns beijos Ah, eu ligo na hora Minha vida após você É do bar pra sua porta Jorge Mateus Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Pra uns bolos, fica tonto Cê te falta e vai atrás Pra uns bolos, fica tonto Cê te falta e vai atrás Toda vez bate um vazio Depois de um copo cheio E quando chego na resenha Vejo um casal perfeito Dando uns beijos Ah, eu ligo na hora Minha vida após você É do bar pra sua porta Vem agora, amor! Quem tem saudade de ex Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Quem tem saudade de ex Ainda gosta demais Não bebe uma cerveja em paz Não bebe uma cerveja em paz Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ver aí em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr do risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr do risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ver aí em casa E fazer vários nada, nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr do risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr do risco de quebrar a cara Pra quem já teve um coração quebrado Um trincadinho é nada Obrigado Obrigado Se meus olhos tirassem fotos das poses que você faz Eu nem buscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cedeu Sua fã-número um sou eu, sou eu Sua fã-número um sou eu, sou eu Olha, eu vou falar Depois daquele show que ele deu Ai, meu Deus Vontade de aplaudir, hein Vontade de chorar Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo te conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cedeu Meu coração fez um fã-clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã-clube Só pra você Depois do show na cama que cedeu Sua fã-número um sou eu, sou eu Tá de parabéns Começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Se em uma vez eu fico mal à toa Sou grande Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você fez cabelo preto, sou eu de sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias tava tudo tão perfeito Os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te olhado uma última vez Não ter te olhado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois da seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te olhado outra vez Não ter te olhado outra vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois da seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você Eu vou dizer Eu sei que esse cabelo preto foi do sem jeito Foi chegando perto Chegou perto demais Três ou quatro dias Tava tudo tão perfeito Os meus problemas eu já nem me lembrava mais Só queria você Só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te olhado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois da seis Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Me arrependi de não ter te abraçado outra vez Não ter te olhado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois da seis Só pra ver o sol nascer Ganhar os sonhos mais loucos com você E eu vou dizer Sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chame pensamento Você sabe eu vou agora Sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Me chame pensamento Você sabe eu vou agora Obrigado Brasil Obrigado Brasil Pela metade querendo encaixar O vento que rouba teu cheiro Podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você É separar o fogão da leia O céu do luar Eu sem você É acreditar Que água de rio não corre pro mar Eu sem você Eu sem você Não dá O vento que rouba teu cheiro Podia trazer um pouquinho pra mim E levar meu beijo voando pra pousar aí Eu sem você Eu sem você É separar O fogão da leia O céu do luar Eu sem você É acreditar Que água de rio não corre pro mar Eu sem você Eu sem você É separar O fogão da leia O céu do luar Eu sem você É separar É acreditar Que água de rio não corre pro mar Eu sem você Eu sem você Eu sem você Não dá Eu sem você Uma dose de saudade misturada com a paixão Me deixa de cabeça, tonta e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Isso é na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado De tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com meninos de serpente Doida pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo Do coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega A gente se entrega A gente se entrega E sabe quando a gente se entrega A gente se entrega Diga que a felicidade Pois é solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, ando embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida Completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa ninguém chora Nem o fã do amor do mundo Agora são vocês, quero ver! Solta a voz pra cima, vai! Ou de casa ou de fora Se for a saudade, ando embora Diga o quê? Diga que a felicidade Pois é solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade, ando embora Não tô sabendo lidar com seu desprezo Tem noites que eu acho que não aguento a dor Talvez eu seja o primeiro caso raro de alguém E vai morrer de amor E vai morrer de amor E vai morrer de amor Porque ainda tem saudade do olho escorrendo Vai judiar, vai judiar Vai judiar, vai doer, vai ser lento Eu queria sentir menos sentimento Vai judiar, vai doer, vai ser lento Preciso te esquecer, mas eu não tô querendo Vai doer, vai doer, vai doer, vai doer Não me amava muito Não me amava muito A te esquecer, gasta tempo, gasta lenço Porque ainda tem saudade do olho escorrendo Vai judiar, vai doer, vai doer, vai doer Vai judiar, vai doer, vai ser lento Eu queria sentir menos sentimento Vai judiar, vai doer, vai ser lento Preciso te esquecer, mas eu não tô querendo Por favor Não beijar, não beijar, não beijar Esse melhor, o mundo no meu coração Que ainda não te sufrerou É só de imaginar você Imagem de mim, mas isso só pra você Virando o olho pra não olhar É melhor nem pensar Vamos pra cima! Eu não tô querendo Eu não tô querendo E deixa Deixa eu ver o meu Esse lado pra ficar bonito Eu não tô querendo Eu não tô querendo Deixa eu ver o meu Respeito o nosso dinheiro É só de imaginar você E nas preliminares do sofá Você virando o olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me há por destruir Deixa eu ver o meu Deixa eu ver o meu coração Não tô querendo Me há por destruir Deixa eu ver o meu coração Atenção Atenção Choca a cara aqui Ai, bebê É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Deixa eu ver o meu coração Deixa eu ver o meu coração De esquecer Mais um pouquinho Respeito o meu coração Respeito o nosso filho 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 Amém. 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 Eu amo BH, bebê. Eu amo. Seria covardia, ir embora sem dizer porquê. Existem tantas páginas dessas por atrás. Prevê. Não venha inventar o que. Ah, ah, ah. Depois de tantos tempos, muitos, você vai deixar. Ah, ah, ah. Será que pensa que a gente acima no lugar? O bar, a carinha da parede. 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 A carinha da parede. O bar. O bar. De me esquecer Chego em casa já de manhã Depois de uma noite de amor Pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás E sentir o seu calor Um abraço, um abraço, vai, vai, vai Viajar no céu pra ser No teu mar azul E não acender ainda mais Estes são Eu nem quero dormir Na minha camisa O seu batom O cheiro, o suor do nosso amor Acho que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca Paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No teu mar azul E tão acender ainda mais Eu nem quero dormir Te quero Te quero Pra mim e aí Eu nem quero ir Eu nem quero ver Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que se eu morri minha vida Foi mais um então Até quando tenho que fugir E a minha boca morre de vontade Do seu beijo Eu ia esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando digo que não devo te amar O meu coração me diz que ele não tem jeito Eu sempre fiz o tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando Eu acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar e te fazer feliz Por toda a vida É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada Balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta Só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Mente Que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto campada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Eu quero ouvir vocês assim Quem? Eu não Quem não tem que ligar E nem tem que ligar Bem pior que eu Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Bem pior que eu Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Cada um com seus problemas Não é mesmo? Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desculpa a sua raiva Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Bem pior que eu Desculpa a sua raiva Em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Valeu Cadascão Tri E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre seu corpo Num prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperto em seus braços Por um sabor fino De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei O que eu mais temia aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente ia se reencontrar Parece que tá bem apaixonada E me deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que Me apresentar Prazer eu sou o ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa Eu tô errado Prazer eu sou o ex-apaixonado Das suas brigas Das suas brigas eu fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado O que eu mais temia aconteceu Você beijando alguém que não sou eu Um dia a gente ia se encontrar Parece que tá bem apaixonada E viu e deu aquela disfarçada Então pra ele eu vou ter que Me apresentar Prazer eu sou o ex-apaixonado Eu sei que tô famoso e comentado É meu aquele número restrito Ultimamente eu só tenho bebido Ela não tem culpa Eu tô errado Ultimamente eu só bebo cachaça e cabanela Prazer eu sou o ex-apaixonado Das suas brigas Sempre fui o culpado Entenda não é nada pessoal Até desejo sorte pro casal Eu sou só um fantasma do passado Prazer eu sou o ex-apaixonado Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida na minha vida Tô querendo uma pessoa Pra dar sentido nas músicas sofridas Não é que tá ruim É que tá morno Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá viva é diferente de viver Eu quero crise de ciúme Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e coração de quadro Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e coração de quadro Amor contajado Não é que tá ruim Não é que tá ruim É que tá bom Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco Tá viva é diferente de viver Eu quero crise de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrume Amor que deixa a perna bamba e coração de quadro Eu quero crise de ciúme Amor contajado Um abraço a toda a galera do Grupo Urga Amor que deixa a perna bamba e coração de quadro Amor contajado Muito obrigado Bora o Netflix agora então, vamos? Mário Fernandes Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi na sua vida Quanto mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver Quem sabe canta assim ó Ó meu amado Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Essa vem no DVD Já não consigo esquecer as torres Que você diz nessas horas Já tento mas não posso Não é pessoal que o amor que antes existiu entre nós Hoje só restam a chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Fortaleza eu quero ouvir Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Mário Fernandes É pra lascar o coração Mário Fernandes Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto